Olá a todos, aqui quem fala é o Godi, trazendo aqui mais uma gameplay, na verdade, continuando uma gameplay de Kimetsu no Yaiba, a parte 4 do capítulo 2. Eu não quis terminar no último episódio porque eu achei que fosse demorar muito para acabar, porque já estava dando 28 minutos, 30, e como eu achei que ainda poderia ter mais coisa para fazer, aí eu decidi deixar para outro vídeo o resto, e eu espero que agora dê para terminar, então vamos lá, pelo que eu estou vendo aqui, o Tanjiro está falando para as pessoas irem embora, né? Mas não é incrível, né? Ele convence as pessoas tão fácil, né? Se fosse na vida real, o cara já teria mandado o Tanjiro para aquele lugar já, né? Bom, tem... qual que é o nome? Que é Pontos Kimetsu, e tem bastante gente para conversar, eu não sei se eu vou enfrentar algum demônio aqui, ou é só eu falar que já enfrenta, né? Bom, vamos lá, então. Imagino que os demônios estejam mais fortes aqui agora, né? Ele fez um ataque bem diferenciado ali. Bom, por enquanto não levei hit, vou continuar assim. Caramba, olha o dano que fez, mano. Quase quebrou minha defesa. Caramba, ele quebrou minha defesa. É, eu esqueci, mano. Minha defesa estava muito fraca. Bom, esse demônio está bem mais forte que os anteriores que eu lutei, então, está bem divertido. Enquece, ótimo. Será que, conforme cada capítulo, o mapa vai ficando cada vez maior? Nossa, se for assim, então, aí vai demorar bastante para terminar o jogo, hein? Mas quanto mais demorar, mais legal vai ser. Que eu não gosto de um jogo acabe rápido, não. Se o jogo acaba rápido, pelo menos ele tem que ser muito bom. E se o jogo não for muito bom e acaba rápido, daí, né, aí complica. E eu aqui, né, subindo sem querer, porque estou querendo conversar com a pessoa, mas não consigo. Tanjiro sabe convencer as pessoas, hein? Tanjiro, né? Bom, estamos chegando já no objetivo. Aqui parece que ele... Ah, só tem um cara para conversar aqui. Eu não imagino os caras terem um encontro e vem um cara desses falar para eles verem embora. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, eu estou gostando desse episódio, apesar que... Né, desse capítulo, né? Apesar que não teve muitas batalhas. Só foi uma até agora, né? Mas eu acho que no final vai ter um chefe, talvez. Porque nosso objetivo é achar o responsável, né? Por fazer as garotas desaparecerem. Então, acredito eu que a gente vai enfrentar ele agora. De novo. Você nem precisa apertar o botão. Se você virar para o lado, você já volta. Onde tem que ir, mano? Onde tem que ir, mano? Mano, eu sou cego. Mano, o cheiro está mostrando para cá, mas eu não consigo pular ali. Mano, acho que eu sou muito cego mesmo, não é possível. Bom, ali, acho que é por ali, não é possível. Obviamente, ali não dá para passar. É aqui mesmo, ó. Está vendo? Mano, como é que eu não vi isso? O negócio é azul ali, brilhante. Ó, tem lugar para passar aqui. Provavelmente é... Olha, 150 pontos quimitos. Dá para saber só pela... Pela intensidade da luz. Mais um demônio. Por essa, eu não estava esperando, não, hein. Caramba, mas eu estava defendendo. Eu acho. Mano, imagina como o Anezo poder ficar dentro do... Dentro dessa caixa aí, com ele lutando desse jeito. Mano, eu estava defendendo. Eu juro que eu estava defendendo. Você deveu muito dano, será que eu vou... Pegar um cast? Já era outro demônio. Renk S, ótimo. Agora é só pegar o ponto quimitos e ir embora. 50? A hora, na verdade, é agora. E, provavelmente eu vou usar a Nezuko. Então, eu estou muito feliz por isso. E, provavelmente eu vou usar a Nezuko. E, provavelmente eu vou usar a Nezuko. Não sei se que eu vou usar a Nezuko. Em uma grandeza. Eu estou meiando. Eu vou usar a Nezuko. E, provavelmente eu vou usar a Nezuko. Especialidade, não sei se que a Nezuko. O que é isso? 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 Aquilo que cinco anos... O que é isso? O que é isso? essa trepe não. Apesar que ele coloca bastante, né? Não acaba não esse poder? Nossa, ele pegou. Tá durando bastante, hein? Olha isso. Acabou? Acho que agora dá pra derrotar ele. Ou não, né? Agora, se eu não derrotar, é brincadeira. Ah, ele escapou. Ih, já era. Ih, já era. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. I, can't, can't, can't. Não não devo falar. Não devo falar de qualquero que eu nem. Tu tens que te entendermos agora. Eu sempre mostro você. Não devo falar. Não devo falar. Não devo falar. Não devo falar. Agora vai ser Tanjiro e Nezuko. Bom, então eu vou usar ela. Será que eu tenho a opção de escolher Nezuko? Nossa, olha a vida que ele está perdendo. Ele é muito mais fraco que o anterior. Olha isso, rodando. Isso, que eu nem estou fazendo combo longo, hein. É, eu não aboidei trazer o Tanjiro quando ele estiver assim. Não para de falar nenhuma frase. Olha o dano, olha o dano. Ele até separa, né, porque se ele tomar tanto dano assim, ele acaba perdendo. Olha só, olha o fraco. Que açúcar que eu estou dando. Olha, eu percebi agora. Apesar que não é tão difícil de desviar, não. Espero ir para um canto, aí eu vou para o outro. Olha, viu? Simples. Olha o pulo também, né. É, vacilei agora, mas agora dá para derrotar. Tranquilo. Vai, ainda não. O cara está com um de vida. Olha isso, não toma dano, o cara está imortal. É, eu não tenho nada. Eu não me enganquei. Mezuko! Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou desculpando. 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 Eu não tenho tempo para�� Káazzi, você está bem? Você está bem? Eu acho que você está bem. A婚約者... Eu acho que você está bem? Você está bem? Kasemi... Se você não perder, se você perder, se você perder, se você perder. O que você vai fazer? O que você vai ter? Você parece uma pessoa... Eu vou, sim... Eu vou, sim... Eu realmente vou... E eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu tenho a sua casa... Você tem o seu alimento... ...o que você tem... Eu vou... Eu estou... Eu vou... Você é o mesmo? É isso mesmo? Não, não! Eu disse uma coisa ruim! Por favor, me desculpe! Não, não! Não era difícil, mas não é o seu papel. Foi um pouco de trabalho, mas não era uma espécie de garotinha. Ainda que você costa um pouco mais difícil. A igreja não era tão feliz, mas o fato era o que você estava fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então aí terminamos O nosso capítulo 2 E tiramos o rank A Eu não sei por que Tem um desafio aqui Eu percebi que no último Também tinha meio que um desafio Eu acho que tinha, não lembro Então eu só vou tirar Rank S Se eu fizer esse desafio E tirar S nele Vou tirar A Não sei Bom, então esse foi o episódio Missão especial Interessante Então são coisas extras, né Bom, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado, deixe aquele like Comente, compartilhe Se forem novos e gostarem Se inscreva Estamos aí quase 140 inscritos E até o próximo capítulo Próximo episódio Até mais aí pessoal Nos vemos Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri